Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos comigo fazer esse delicioso lanche super prático de batatas. A gente vai precisar apenas de duas batatas. Vamos retirar a casca e cortamos em rodelas bem fina para facilitar. Vocês cozinham no vapor ou o jeito que vocês cozinham normalmente. A nossa batata cozinhou, vamos colocar dois ovos, 10 gramas de fermento biológico para pães e pizza. Feito isso amassamos a nossa massa. Após isso a gente vai acrescentar uma colher de sopa rasa de manteiga e uma colher de café de sal e uma colher de sopa de açúcar. Misturamos e após isso vamos acrescentar 200 gramas de amido de milho. É maisena, gente. Tem muitas pessoas que se enrolam com isso, então é maisena. Colocamos para descansar por 15 minutos. Nossa massa descansou. Com a ajuda de um saco qualquer, desde que seja limpo, vocês põem dentro a massa e vamos levar para fritar. O restante eu vou assar também, gente. E colocamos no papel toalha para escorrer a gordura. Vocês passam um pouco de manteiga na forminha e colocam a massa. Se você não tiver uma máquina como essa, vocês usam a forminha normalmente e levam no forno, tá? Dá super certo também. É a mesma coisa. Eu não vou assar no forno diretamente através que vai levar mais tempo. E essa forma é bem prática. Colocamos a nossa massa. 2, 3 minutinhos é o suficiente. No forno leva por 20 minutos. E o resultado é esse maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com os familiares e amigos. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada. Que Deus me recompense cada um. E até o próximo. Abraço. E ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos.